Bom dia a todos, cumprimentos aqui os caros colegas em nome da Presidente Flávia, cumprimentos aqui Jacuípe Notícias, representando toda a imprensa e Conceição Jacuípe, povo que nos escuta através das redes sociais e da nossa querida Rádio Educadora, tenham um ótimo bom dia. Hoje é gratificante ver essa Câmara cheia de alunos da Escola Militar do Sérgio Cardoso e dizer que feliz é nossos jovens hoje lutar para um dia alcançar seus objetivos. E hoje o futuro do país é um jovem. Quero aqui mandar um abraço ao pessoal da Nova Brasília, Estrada dos Carvalho, Loteamento de São Francisco, Mansão dos Coqueiros, Joel Caetano, Otizeiro, quero mandar um abraço lá na Otizeiro, Dona Nenga e Dona Rezinha e o pessoal da Cajá. Essas são as localidades que essa semana estive visitando novamente, vendo as demandas e levando para que seja resolvido a quem for responsável. Quero falar de uma coisa aqui que foi gratificante escutar essa semana de algumas pessoas, o pessoal do medicamento de alto custo, e feliz em participar também e de votar esse projeto de excelente, que foi do Poder Executivo, e ver pessoas que estão lá, vão lá buscar seus remédios de alto custo, remédio que antigamente era dificuldade para dar, hoje tem uma lei, uma lei avaliada em 5 milhões de reais, que foi aprovada por essa Câmara aqui, com namoridade, e ver o povo questionar, elogiar é bem gratificante. Então, quero mandar um abraço aqui a todos os coordenadores, abraço a minha amiga Mari Cruz lá também. Eu sei que a gente não consegue resolver tudo, mas está sendo uma luta muito árdua e a gente vai conseguir, porque saúde não está bem em lugar nenhum, então precisamos melhorar, foi um grande passo. Estou indo visitar essa semana o depósito lá no hospital, dos medicamentos, que quando as pessoas dizem que não tem medicamento nas unidades, eu sempre estou indo, sempre estou vendo, vendo as demandas, tenho contato de todos os enfermeiros, quero mandar um abraço a todos os enfermeiros, de cada PSF, o dentista, o pessoal da limpeza, o pessoal da recepção, e dizer que Deus nos abençoe, vamos tocar o barco e levar mais atendimento ao povo de concessão do Jato Ipe, é que mais precisa. Quero deixar aqui uma situação, uma cobrança do povo de concessão do Jato Ipe novamente, a essa empresa de lixo, eu vou falar como funcionário, como agente de saúde, como vereador e como morador de concessão do Jato Ipe. eu não sei qual é o problema que está acontecendo com um carro de lixo que está derramando churume pela rua. Se tiver quebrado, tiver furado, mande para saudar, mande resolver o problema, porque eu não vou deixar um ar. Eu acho que nem eu, eu acho que nem a gestora do município vai aceitar que uma empresa de lixo tem um carro furado para estar derramando churume pela cidade. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Então, já mandei o ofício, já mandei o ofício aqui pela manhã para a empresa, para que seja relacionado esse problema. Porque está causando mau cheiro na cidade, está prejudicando os moradores, e que leva a culpa, às vezes é que está no poder, que fala do vereador, aí vem o prefeito, então eu estou fazendo a minha parte, e fiscalizar e cobrar. A mesma coisa, tem uma situação aqui, que está deixando, então ele está me deixando em cabelo e pé. A questão de aterro para a população, as pessoas que precisam de aterrar suas casas. Tem gente que está construindo aí, e vem o vereador, o vereador, me consiga uma caçamba de aterro, pelo amor de Deus, vereador. Aí eu mando para a prefeitura, mando para isso. Vamos para a empresa de lixo. Eu tive uma demanda essa semana, de uma fossa que eu mandei cavar, na casa de minha tia. Ficou uma caçamba e meia. Eu tinha sete moradores para dar. Ligo para uma empresa e pergunto se poderia pegar esse material, que é de obrigação dele pegar, e dar a essa moradora. A empresa disse que não poderia fazer isso, que ela não trabalha desse jeito. Ou seja, material que poderia estar usando para dar ao povo, está sendo descartado lá fora. Tem uma palavra, vereador? Rafael. Bom dia a todos. Muito obrigado, Bruno, pela palavra. Eu queria falar em relação ao aterro, justamente sobre isso. Ontem eu tive uma conversa com o secretário, onde eu falei para ele do serviço que foi feito na gameleira. Pedi a ele, encarecidamente, que fosse retirar o material, que está na estrada da gameleira. Principalmente ali na ladeira do oiteiro. Mas ele me disse que não pegou o material do oiteiro, porque devido às chuvas, está tendo a caçamba e o trator não tem como subir a ladeira. Beleza. Então, nada contra o secretário, muito pelo contrário. Sou a super educada, mas eu disse para ele, se o trator e a caçamba não estão subindo, imagine o povo de carro pequeno, de bicicleta, como é que vai fazer. Então, eu quero acreditar que o secretário irá fazer isso. E o material que está na estrada, tem muita gente realmente, Bruno, que precisa, procura a gente. Então, tem que ter aí uma logística boa para que? Para disponibilizar o material para aquelas pessoas que estão construindo e ceder esse material. Porque corta o custo, isso do descarte, e beneficia a pessoa que está precisando do material. Se eu não me engano, uma caçamba de ateu é o quê? 200 reais hoje. Nem todo mundo tem condições. Então, secretário, não tenho nada contra o senhor, muito pelo contrário. Somos amigos. Agora, o pessoal precisa de uma resposta mais concreta, uma resposta direta. Então, estamos juntos, Bruno, nessa luta, por sinal, lá na Rua do Fogo, lá na Gameleira, não é isso? Isso, ali na ladeira. Ele está precisando colocar o material porque o carro da água que leva a água para o pessoal do outro lado está com dificuldade de passar por causa disso. Então, já pega aquele material, a terra, aquilo ali, tudo bonitinho, e aí fica bom para todo mundo. Então, o vereador Bruno falou aqui sobre o assunto, o vereador Rafael está sempre junto ao povo, fiscalizando e olhando as demandas, e a gente vai estar, sim, na luta e cobrando. E semana que vem, eu espero estar aqui na Câmara aqui na Câmara para poder elogiar o serviço que foi feito. Porque se não for feito, meu irmão, pode saber que Rafael Brito vai estar aqui sempre ao lado do povo e vai sacudir a roseira. Tem a palavra, vereador Marcela? Vereador, obrigado pela parte. É inadmissível A gente está aqui como vereador e está discutindo a falta desse serviço para a população. É necessário, de forma urgente, a Secretaria de Obras disponibilizar um número de telefone para que as próprias pessoas façam as suas solicitações. e eu tive oportunidade de várias vezes, durante meses, ter cobrado isso ao secretário e até hoje eu não consegui. Então, a Secretaria de Obras, o secretário que me escuta aí, vocês têm que criar metodologias aí para que disponibilize um contato e a forma que o povo da nossa cidade possa adquirir esses entulhos. como o vereador Rafa Brito falou aí, uma caçama de aterra R$ 200 e nem todo o trabalhador assalariado ele tem condições de comprar. Imagine o desempregado que mora de aluguel e não tem malmente o dinheiro para pagar. Então, fica aqui o meu apelo e eu já vou até solicitar aqui através de ofício para que essa situação a gente tenha a resposta. Obrigado, vereador, pela parte. Valeu, vereador. Eu fiz um levantamento as últimas vezes com a gente e com exceção de AQUIP, no ano de 2021 foi construído mais de 1.800 casas. Mais de 1.800 casas. Aí você tem aterro das obras, você tem aterro que o povo ficava e está sendo descartado fora. Então, a empresa anterior que tinha dado o tempo dava, dava, porque era menos trabalho de levar um aterro para outra cidade para ser descartado. Então, eu espero que se resolvam porque o vereador sofre. É dia e noite atrás de uma caçama de aterro. É isso, aquilo, você quer ajudar. Mas, eu espero que nós temos espaço aí que se sente a empresa, que se sente a Secretaria de Obras. Vamos ver, vamos orientar morador também que tem muito morador que quer misturar aterro com lixo de casa que precisa ser. Espera o dia, minha cidade tem uma coleta selecionada diferente porque o pessoal quer misturar lixo de casa com aterro e lixo dos mestres. Então, também causa esse transtorno. Porque se o cara está cavando o sumidouro, o cara cavando a fossa, não tem nada a ver de jogar em túnel misturado. Separe! Vamos à Secretaria de Obras, vamos à empresa de lixo, sentar aqui, vamos ajustar, vamos botar em um local reservado e fazer um cadastro. Tem fulano lá que vai precisar de aterro, tem fulano que vai precisar de ciclano. Então, eu não vou precisar aqui, está me desgastando em coisas que eu acho que é pequenas para a população com a cacela de aterro. A gente tem muitas coisas mais sérias para se preocupar, então, vamos seguir em frente. E, tocando esses assuntos aqui de aterro, de lixo, temos aqui um decreto, existe um decreto no município. Eu chamo a atenção, eu peço apelo pelo amor de Deus aos proprietários que gostam de comprar até dezenas de terrenos, seus terrenos para ter poços, que pelo menos cuidem do que é seu, porque está prejudicando a saúde da população de concessão no Jacuípe. Eu tomo a vez como exemplo que está infestado de escorpião e sabemos que questão de escorpião não existe, não existe, ação no Brasil não existe, isso é decida nenhum para escorpião, que existe orientação, que existe é cuidado e o pessoal está deixando seus terrenos do que é seu jeito, tem os mais educados que jogam lixo no terreno, então, temos que dar orientação, tem que botar o decreto para funcionar, em Pérez de Santana, é R$60 para o morador que joga em túnel lá e nos retirava a luzar, é R$60 para o morador que tem seus terrenos baldios não for lá limpar e for denunciado para a Secretaria de Obra, então, eu já disse dez vezes, com exceção do Jacuípe não pode se comportar com uma cidade interiorzinha não, então, não é questão de pensar não, vamos pautar o decreto para funcionar, vamos fazer uma parceria porque vamos entrar em um momento difícil aí agora em relação aos vetores Degue e Chico Gunha, entendeu? Precisamos de orientação, o povo precisa ajudar, tanto parte do poder público, não estou falando só do poder público não, a população precisa se orientar, eu moro no local do lado da minha casa, tem vários terrenos também que o povo nem aparece, agora vai invadir, faz isso em Salvador, deixa o terreno vazio lá, a saúde do povo é dezenas de mensagens todo dia, tanto no gabinete virtual e eu na rua trabalhando, veredoro, eu estou com lixo aqui, veredoro, eu estou com isso, eu estou com um terreno aqui baldinho, cheio de mato, curte, quer ter bens, quer ter bens, quer comprar terreno, mas curte, porque você não mora lá, mas tem vizinhos que moram lá, precisa da saúde e precisamos entrar, a gente vai entrar em tempo chuvoso aí e só Deus sabe, estamos correndo por risco, várias cidades do interior aí com índice de prestação, tanto de Aedes que pode ter um consulto, porque a população precisa se orientar e o poder público agir, bota a caneta para rir e quero deixar aqui minhas palavras em relação a amanhã, dia 17, a audiência ao vereador Jardilson, vou comparecer, Jardilson, por duas questões, respeito ao senhor e respeito ao povo e com exceção em Acuípe. Agora, eu duvido o que eles do DENIT apareça aqui. Foi feito, foi solicitado aqui em plenário que descesse o ofício com as três assinaturas dos três vereadores. Eu não sei como descer o ofício, não sei, porque tinha que descer o ofício com os três vereadores, porque se o DENIT não comparecer, é o Ministério Público. Estão terminando a obra e vão embora. Eu vou comparecer por isso, mas que eles não vão comparecer aqui, não vão. Quero dizer ao povo e com exceção em Acuípe que sigo firme e forte por vocês e que Deus nos abençoe em uma semana com muita paz e saúde a todos.